Yae, Uguinho! Yae, Uguinho! Uguinho tá ligado! Você sabe como é, seu puto! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Caralho, ninguém! Eu tava cansado tudo aí, mas tu tá foda-se, homem! Puta de pariu! Foda-se, eu vou foder, minha! Eu tô foda-se, velho! Caralho! Ah, de degust量, ele valeu! Puta de pariu! Tanque, tanque, tanque! Tanque, tanque, tanque! Uguinho desculpa, huuus-se-se-se o uguinho talibã, que temньoa, Foguinho Talibã que te fode com as coisas Foguinho Talibã 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 Tchau, tchau.